Acha foda o isolamento social? Imagina viver uma vida inteira assim, brother. Porque é exatamente isso que rola com uma galera lá no Japão. Introdução, pá, não sei o que. Eu tô falando especificamente de um grupo de pessoas que lá eles chamam de Hikikomori. Hikikomori é um nome que traduzido literalmente significa algo como se retrair e estar confinado. Sim, as duas coisas. Essa denominação é usada tanto pra definir um padrão de comportamento de isolamento quanto as próprias pessoas que são adeptas desse estilo de vida, entre aspas. O que caracteriza o Hikikomori é o extremo isolamento social. Pessoa que basicamente perde contato com o mundo exterior. E eu perdi o contato com a coisa que veio. Esse comportamento, obviamente, não é exclusivo do Japão, mas lá ele é relativamente comum, com o estimativo de que aproximadamente 500 mil pessoas jovens e 500 mil pessoas de meia-idade se enquadram nessa categorização de Hikikomori. É tão comum que gerou estudos na área da psicologia e da psiquiatria lá. O comportamento dessa galera, ele pode variar bastante de pessoa pra pessoa, mas tem algumas características em comum. Eles dificilmente saem de casa e preferem dar um rolê ali no próprio quarto e passam a maior parte do tempo na internet, jogando game ou lendo mangá. Basicamente um nerdão. Foi isso que você pensou. Então você, um, é uma pessoa muito julgadora, e dois, não tá totalmente errada. Porque as causas de uma pessoa se tornar uma Hikikomori são variadas. Mas uma das grandes são a pressão social, o bullying e o ostracismo. Essa palavra é legal pra você ir procurar no dicionário. Então, naturalmente, esse grupo, esses grupos de pessoas, que já são geralmente socialmente excluídas, como os otakus, e otaku, na verdade, não é só quem assiste anime ou lê mangá. Otaku é todo mundo que tem algum tipo de hobby, obsessão, digamos assim, por algum assunto específico. Naturalmente, esses grupos acabam se retraindo ainda mais quando eles são isolados. E segundo alguns psiquiatras, a condição também tá relacionada com alguns transtornos do espectro autista, que indica que pessoas que fazem parte desse espectro, elas têm mais chances de se tornarem Hikikomori. Outra causa é que lá no Japão, a pressão que a galera sofre pra performar bem, em trabalho, estudo, é tão fodidamente violenta, tem gente que desenvolve transtorno pós-traumático nesse tipo de ambiente. É. Na real, tem gente que até morre de tanto trabalhar, mas em outro vídeo a gente fala do Karoshi. Sim, tem um nome esse evento bizarro. Mas voltando ao Hikikomori, uma coisa que, obviamente, contribui fortemente pra, nos últimos anos, começar a aparecer mais gente com essa condição, foi o desenvolvimento da internet, né? É... Isso. É cada vez mais fácil fazer basicamente tudo pela net, o que basicamente torna desnecessário sair de casa. Se tornar um Hikikomori é uma parada bem custosa pra quem sofre desse tipo de isolamento, porque tem gente que perde a noção do tempo, do espaço e até da realidade. Coisa sinistra mesmo. Uma coisa que é interessante notar é que esse é um problema, de certa forma, burguês, já que não se tem muitos Hikikomores em famílias de baixa renda lá no Japão, porque a galera é obrigada a sair pra trabalhar. Aqui no Brasil, inclusive, a gente não vê, né? Porque todo mundo é fodido. Normalmente, os Hikikomores, eles são parte de alguma família com condições de vida relativamente boas e estáveis, né? E, geralmente, eles são sustentados pelos pais. Mas esse pessoal, pelo menos, ainda tem algum contato com a família. Tem gente que é genuinamente isoladona mesmo, que passa meses sem ver uma alma viva. A realidade de isolamento da parada é tão triste que tem gente que morre e demora até meses pra alguém perceber. Inclusive, existem empresas lá que são especializadas em limpar e organizar apartamentos desses Hikikomores que morrem sozinhos. Mas tem também empresas aí que estão preocupadas em ajudar essa galera, né? Com grupos de suporte e tal. Tem até alguns serviços do tipo alugue uma irmã. Sério, é uma pessoa que é paga pra fazer companhia pra um Hikikomore como se fosse da família. Uma informação pra ficar ligada é que, baseado nos estudos de surtos de doenças anteriores, especialistas dizem que quarentenas favorecem esse comportamento Hikikomore. E, por causa disso, muitos especialistas acreditam que esse padrão de comportamento vai ser bastante comum no nosso mundo pós-pandêmico. Sad but true. O fenômeno Hikikomore também está bastante associado com o termo NET. NET, que significa em inglês Not in Education, Employment or Training. Ou seja, não está tendo aula, não está empregado e não está fazendo treinamento de alguma coisa. Esse daí é um termo que ele é governamental na realidade pra indicar que uma pessoa basicamente não tem um papel na sociedade. Mas ele foi adotado aí pela cultura da internet pra denominar essas pessoas isoladas e isso já virou até um meme na realidade. Só que essa galera tem até um certo orgulho desse movimento NET e eles se autodenominam e eles mesmos tiram sarro com a própria cara. E hoje é só isso, rapaziadinha, do meu coração. Meu nome é Ian, estamos no Nice and Raw, o canal pra você curtir, comentar, compartilhar, descobrir novos assuntos, coisas interessantes pra você conversar no bar com a galera. Mas volta pra casa, filhão, porque a mamãe está esperando. Dá um like, comenta de novo, curte, compartilha. Tamo aí, tamo junto. Um beijo para todos. Oi, galera. Hoje a gente está aqui no canal de ASMR ou ASMR. Imaginem que eu estou acariciando a sua orelha levemente. Imaginem que eu estou bebendo cerveja do teu lado. Uau, que cerveja da hora. O que foi isso?